Olá, boa noite. De Porto Alegre para Moscou, no panorama de hoje vamos mostrar as obras viárias da capital gaúcha projetadas para a Copa do Mundo de 2014, mas que vão ficar prontas somente após o Mundial desse ano na Rússia. Veja também, em sessão extraordinária na Assembleia, deputados discutem o projeto que autoriza o Estado a aderir ao regime de recuperação fiscal, prorrogado o prazo para desligar o sinal analógico de televisão e as atrações turísticas da Serra Gaúcha durante o verão. Quase quatro anos depois da data prevista, as obras de mobilidade na capital gaúcha planejadas para a Copa do Mundo de 2014 no Brasil, finalmente devem ser retomadas. É que com a chegada de verbas do Ministério das Cidades e o investimento do Banrisul, 225 milhões de reais vão ser destinados à finalização dos projetos. Mesmo assim, muitos deles só devem ficar prontos depois do Mundial, depois do Mundial da Rússia. O Rogério seguiu o GPS, que mandou entrar na Anitta Garibaldi, só que precisou dar meia-volta, porque o acesso ainda não está finalizado. É transtorno para quem mora, para quem trabalha ao redor? Para todo mundo, porque se você ver, eu já entrei aqui, o caminho mais perto está fechado, vou ter que voltar e fazer uma baixa de uma volta. São 11 obras do pacote para a Copa de 2014. A Prefeitura deve 45 milhões de reais para as empresas, que sem pagamento deixaram os canteiros. Enquanto isso, muita gente tem a vida complicada pelos desvios e bloqueios. É muito horrível, muito tranqueira, fora do sério a tranqueira aqui. Atrapalha bastante até a nossa entrega, o nosso tempo de entrega, né? E o pessoal disse que era de ser rápido, ainda acabou não sendo, né? No entorno da trincheira da Ceará, vários pontos de comércio fecharam. O Juliano mantém o restaurante, que sustenta a família há 15 anos, mas por teimosia. O aluguel custa 2 mil reais por mês. A média de 150 refeições diárias de antes da obra caiu quase 60%. Os clientes praticamente sumiram. Meus clientes eram firmas fortes na volta, que fecharam e foram embora, depois veio a obra, tinha movimento, funcionário, agora não tem mais ninguém na volta. Tem quem sobrevive que nem eu aí, apavorado. O secretário municipal de Planejamento e Gestão, José Parodi, trouxe de Brasília ontem a confirmação do remanejo de parte dos valores já destinados a Porto Alegre para o BRT, o transporte rápido por ônibus. Como não há projeto, o Ministério das Cidades autorizou o uso de 115 milhões de reais do programa Pro Transportes para a finalização das obras da Copa. O valor se soma aos 120 milhões de reais do financiamento aprovado junto ao Banrisul, que deve ter o contrato assinado nos próximos dias. Assim que entrar o recurso, a Prefeitura diz que terá condições técnicas e financeiras para retomar imediatamente seis obras. O corredor de ônibus da Protássio Alves deve ser a de duração mais curta, dois meses. Na sequência, o primeiro trecho da Voluntários da Pátria, depois a trincheira da Anitta Garibaldi e a trincheira da Ceará e ainda o corredor da Bento Gonçalves. As duas obras de duração mais longas devem ser a duplicação da Severo Dulhos, com 18 meses, e também a duplicação aqui da Avenida Tronco, nos seus quatro trechos. Com 24 meses de obra. Algumas obras com questões judiciais envolvidas podem demorar mais. É o caso do viaduto da Terceira Perimetral com a Plínio Brasil Milano, que nunca saiu do papel. Decisões judiciais agora em janeiro de reintegração de posse de uma borracharia e de uma concessionária devem liberar os terrenos que são da Prefeitura da capital. Mas todo o processo será revisto e não é descartada a necessidade de uma nova licitação. O secretário garante que com a liberação dos recursos, o compromisso não é só começar as obras, mas finalizar. Preparar todas as condições de natureza técnica, de natureza legal, junto aos órgãos de controle, o Tribunal de Contas, junto às empresas responsáveis, revisando todos os contratos. Nós só damos ordem de início quando nós temos projeto e recursos com garantia de iniciar e terminar as obras. Os servidores do Executivo, que ganham até R$ 2.700 líquidos, terão um salário depositado nesta quarta-feira. O Palácio Piratini informou que também vai pagar amanhã a primeira parcela do 13º de 2017 e a indenização pelo atraso nos salários de dezembro. A estimativa do governo é concluir o pagamento da Folha de Janeiro até o dia 16 de fevereiro. Confira agora outras notícias desta terça-feira. Quatro pessoas foram presas hoje em Capão da Canoa e Xangrilá durante a operação conjunta da Polícia Civil e da CE para combater o furto de energia elétrica no litoral norte. Os proprietários de estabelecimentos comerciais foram autuados em flagrante pelo crime de furto qualificado. Ao todo, os agentes fiscalizaram 192 estabelecimentos da região. Pelo segundo ano consecutivo, a Polícia Federal Gaúcha lidera em número de operações no Brasil. Foram 114 deflagradas em 2017. 54% a mais do que no ano anterior. Quase metade das ações tinha como foco o combate ao contrabando e ao tráfico de drogas. Destaque ainda para as investigações sobre desvio de recursos públicos, que devem ser uma das prioridades também em 2018. 27 famílias sem teto estão acampadas em frente à Prefeitura de Porto Alegre. Elas viviam em uma área ocupada na região das Ilhas, mas após a desapropriação do local em dezembro, mudaram para uma escola pública da Zona Norte. Lá, o grupo afirma ter sofrido ameaças de criminosos. Por isso, cobra da Prefeitura o direito à moradia digna. Em nota, o Executivo informou que a FASC ofereceu alternativas de acolhimento, além de pernoite em albergue, mas as propostas foram recusadas. Também disse ter acionado o Conselho Tutelar para providências em relação às crianças em situação de rua. Quase 25 mil produtores de leite abandonaram a atividade no Rio Grande do Sul em 2017. Só no Vale do Taquari foram cerca de mil famílias. A crise no setor preocupa os agricultores da região, como você confere na reportagem da TV Univates. A queda do preço do leite e as dívidas dos produtores, contraídas por financiamentos bancários, foram as pautas da reunião em Arroio do Meio. Entidades, associações e produtores se reuniram em busca de um acordo. As cooperativas, as demais empresas privadas, incentivaram muito nos anos 2014, 15, 16, para o pessoal fazer melhorias nas instalações para aumentar a produção e agora surgiu a crise. Só que os financiamentos estão abertos. A importação do leite do Uruguai ainda é o principal motivo da crise. Faz com que o leite fique cada vez mais estocado e com a validade, cada dia é um dia que a validade começa a comer o produto, na verdade, diminui a cotação dele no mercado. Isso faz com que nós estamos numa situação não difícil, mas caótica. Segundo o presidente do Conselho Agropecuário, de Arroio do Meio, hoje no município são 301 produtores de leite. Em menos de dois anos, cerca de 90 famílias deixaram a produção. O cálculo que foi feito, em cima de todos esses produtores, que cada produtor perdeu em média 36 mil reais, nesse último tempo para cá, com os grandes e pequenos. Ano passado, em janeiro, nós estávamos ganhando 1,20. E hoje, a validade vai ficar em 91 centavos o pagamento do litro recebido. A perda de poder aquisitivo do nosso produtor, ela já é sentida no comércio inteiro, não só os produtos ligados à agropecuária e na produção de leite. E sim, em todo o comércio já se percebe a falta de poder aquisitivo do nosso produtor rural, que reflete lá na cidade e no comércio em geral. Ainda hoje, os debates na Assembleia sobre a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal da União. E ainda, depois do intervalo, prorrogado o prazo para fim do sinal analógico de TV no Rio Grande do Sul. A gente já volta. O prazo para desligar o sinal analógico em mais de 100 municípios gaúchos foi prorrogado. A nova data limite é o dia 14 de março. Pelo cronograma anterior, a migração deveria acontecer até amanhã, 31 de janeiro. Agora, quem ainda não fez a mudança para a TV digital, ganha mais um tempinho. O sinal analógico de televisão será desligado em 107 municípios gaúchos. A troca pelo sinal digital ocorrerá gradativamente em todo o Estado até dezembro de 2023, data limite para todo o Brasil. O novo sistema vai qualificar a imagem que aparece no seu televisor. O sinal digital de televisão, ele traz muito mais qualidade estética do que o analógico. A imagem, ela é muito melhor, muito mais bonita, com muito mais definição. O telespectador, ele ganha muito com isso, porque ele consegue ver todos os detalhes da imagem com clareza. É muito mais bonito e muito melhor visualmente para o telespectador. Se a sua TV foi comprada antes de 2012 e mostra a letra A no canto da tela, significa que o aparelho está operando no analógico. Para continuar sintonizando todos os canais, você terá que substituir o televisor por um mais novo ou instalar um conversor para transmitir o sinal digital. O equipamento custa entre R$ 70 e R$ 100. Beneficiários de programas sociais podem receber o kit gratuito. Mais informações no site www.sejadigital.com.br ou pelo telefone 147. E para tirar dúvidas sobre essa transição do sistema analógico para o digital, a gente está recebendo aqui no estúdio hoje o engenheiro eletrônico e gerente técnico do SBT, Sadi Ross. Boa noite, Sadi. Seja bem-vindo. Boa noite, Dauro. Primeiro, eu gostaria de contextualizar por que está acontecendo essa migração de sinal. Bom, na verdade, esse processo, o projeto de TV digital, ele começou há 20 anos. Através das entidades de classe, da Abert, que é a Associação Brasileira das Emissoras, Sociedade de Engenharia de Televisão. E 10 anos depois de iniciar os estudos, deu início à primeira transmissão digital em 2007, que foi em São Paulo. A partir daí, as demais capitais foram se adequando. E aqui em Porto Alegre, a grande maioria das emissoras já está operando com sinal digital desde 2010. E essa banda que era usada para o sinal analógico, ela vai para operadoras de celular? Justamente isso que eu ia abordar é que a TV digital também foi criada para que o espaço de espectro que a TV analógica ocupa hoje seja levada para as operadoras de celular. Houve leilão dessas frequências, eles pagaram, as operadoras pagaram e pagaram bem caro, para ocupar esse espaço que a TV analógica vem ocupando até hoje. E dessa verba arrecadada, desse leilão, entre outras coisas, foi utilizada para comprar esses kits de conversor digital e antena para as pessoas incluídas nos programas sociais. Todas as pessoas vão ser obrigadas, então, a fazer essa migração, mas não imediatamente, certo? O prazo vai ser 14 de março aqui. Para todos? Para esses 108 municípios. E o prazo final qual é? O prazo final é 2023 e aí vai abranger o resto do estado, o interior do estado. Na verdade, 31 de março é região metropolitana, litoral, serra e Vale do Itacoari. E no final do ano, região central de Santa Maria e a região sul do estado. Perfeito. As demais terão prazo até 2023. Quais são as TVs que precisam do conversor para daí pegar o sinal digital? As mais antigas, a partir de que data, mais ou menos? As mais antigas, aquelas TVs que a gente chama de TV de tubo, todas elas vão precisar de um kit de conversor, que é o conversor mais a antena UHF. As TVs de tela plana, fabricadas a partir de 2012, elas já vêm com conversor digital. Basta ir no menu e fazer a varredura de canais que automaticamente vão aparecer todos os canais disponíveis naquela localidade. Bom, agora a gente faz uma pausa aqui na entrevista para falar justamente desses televisores mais velhos. São modelos que, apesar de antigos, muita gente ainda usa e manda consertar sempre que preciso. Dá só uma olhada. Dos anos 50 para cá, uma transformação. A televisão já foi o centro das atenções. Um móvel na casa. E apesar das mais modernas serem cobiçadas pela qualidade da imagem e acesso à internet, muitas fabricadas nos anos 90 ainda sobrevivem no mercado. São as TVs de tubo. Seu Carlos herdou a assistência técnica do pai e desde 1976 atua no ramo. Ele garante que muita gente ainda conserta os aparelhos. A dificuldade que a gente encontra no reparo desses aparelhos hoje são as peças. Cinescópio já não existe mais. Flyback e outras peças também a dificuldade de reposição no mercado é muito grande, cada vez piora. E se tu for analisar tecnicamente, o contraste, o brilho da de cinescópio é bem melhor que as outras, mas o consumo também de energia é maior, né? Então não adianta. A tecnologia vai vencer, né? Nessa loja de compra e venda de móveis e eletrônicos usados, as TVs mais antigas seguem disponíveis. Uma de 29 polegadas, por exemplo, sai por cerca de 200 reais. O negócio já pode incluir um conversor digital. Como uma TV nova custa aproximadamente uma das mais simples, custa em torno de 800, 900 reais, a TV de tubo pode sair ainda hoje por 290, 300 reais, o que é uma diferença significativa. Vendemos com o conversor, não ganhamos no conversor, ganhamos na televisão. Quem quer descartar aparelhos pode procurar pontos de coleta como esse no bairro Glória. Mais locais podem ser pesquisados no site sejadigital.com.br. Mas atenção, os ecopontos do Departamento Municipal de Limpeza Urbana, parceiro no descarte correto de televisores, só recebem esses aparelhos até o dia 28 de fevereiro. Mas quem quiser, claro, pode manter os aparelhos antigos. Basta instalar alguns equipamentos para que o sinal digital funcione. E para explicar melhor para a gente como funciona isso, a gente conversa novamente com o engenheiro eletrônico e gerente técnico do SBT, Sadi Ross. É possível fazer o sinal digital pegar nessas TVs mais antigas, como é o caso das TVs de tubo, mas a qualidade da imagem? A qualidade não vai ser a mesma, porque essas TVs têm uma tecnologia já ultrapassada e, além disso, elas têm aquele formato de 4x3. Já as mais modernas, as de tela plana, têm o formato 16x9. Então, o telespectador tem uma imagem de melhor qualidade e de maior amplitude. Então, na verdade, esses conversores, eles vêm assim, aspas, quebrar o galho para que as pessoas não precisem fazer um investimento alto. No momento de crise, a televisão não é tão barata assim. É, então, com o conversor digital mantendo o HF, vai gastar aí 100, 150 reais e consegue ainda assistir na TV de tubo por um longo tempo. Não tem a qualidade que poderia, mas, ao mesmo tempo, para aquelas regiões em que o sinal analógico pega mal, pode ser que melhore. Com certeza, com certeza. E como é que faz para conectar o conversor digital à TV mais antiga? É muito simples. O cabo da antena, o conversor vem com um manual de instruções muito didático, com fotos, com desenhos. Então, o cabo da antena vai entrar numa conexão, na traseira do conversor, que vai estar sinalizado, e vai sair um outro cabo do conversor para o televisor. Como se ligasse, por exemplo, um videocassete. Também tem aquela dica de prestar atenção na direção da antena? Com certeza, com certeza. Porto Alegre, por exemplo, tem que apontar a antena para o morro da polícia, porque todas as emissoras estão com suas torres e antenas localizadas naquele morro. Tá certo. Então, ficam aí algumas dicas para quem ainda não fez essa transição e não quer deixar de assistir televisão de vez em quando. Muito obrigada pela sua presença aqui, Cedio. E uma boa noite. Foi um prazer. Até a próxima. Até a próxima. Depois do intervalo, veja a previsão do tempo para esta quarta-feira e as atrações turísticas da Serra Gaúcha durante o verão. É Instantes. A terça-feira, a quarta-feira, vai ser mais um dia de tempo firme e tarde quente. Vamos conferir no mapa a previsão. O mapa mostra que o dia de amanhã vai ter predomínio de sol em todas as regiões. As nuvens aparecem, mas em pequena quantidade. E ao longo do dia esquenta bastante. O destaque mesmo fica por conta da variação de temperaturas, porque apesar do calor previsto para a tarde, faz friozinho ao amanhecer. Em Lagoa Vermelha, por exemplo, o dia começa com mínima de 13 graus. Depois, a máxima chega aos 30. Já em Porto Alegre, os termômetros alcançam os 31. E em Santa Cruz do Sul, faz calor de 34 graus. E terminou há pouco, na Assembleia Legislativa, a sessão extraordinária para discutir o projeto de adesão do Rio Grande do Sul ao regime de recuperação fiscal da União. Os debates foram retomados nesta terça-feira, depois que os trabalhos de ontem foram encerrados por falta de quórum. Os deputados do governo tentaram prorrogar a sessão para votar a proposta ainda hoje. Mas o presidente da casa rejeitou o pedido. Em mais uma sessão tumultuada, os deputados aprovaram a admissibilidade da sessão extraordinária convocada pelo governo para apreciar a adesão do Estado ao regime de recuperação fiscal. A votação do requerimento foi marcada por interrupções e consumiu grande parte das quatro horas previstas para a sessão. Os projetos que preveem a privatização da CRM, Sulgaz e CE não foram votados, a exemplo do que ocorreu na segunda-feira. Líder do governo na casa, o deputado Gabriel Souza, tentou marcar uma nova sessão ainda para o dia de hoje. 31 parlamentares, portanto mais do que a maioria absoluta da Assembleia Legislativa, solicitando a convocação de mais uma sessão extraordinária após o término desta, que se encerrará no prazo regimental de quatro horas. Essa prerrogativa é exclusiva do presidente da Assembleia Legislativa, nesses casos sessões extraordinárias, e nós estamos solicitando a ele que o faça para que respeite a vontade da maioria absoluta e, portanto, soberania do plenário. O presidente da Assembleia, no entanto, não aceitou o pedido. A privatização nas três estatais é uma exigência para que o Estado consiga aderir ao programa do governo federal. Para os articuladores de Sartori na Assembleia, essa é a única forma de reverter a situação econômica do Estado. Já a oposição afirma que mesmo com a privatização das estatais, o Rio Grande do Sul não poderá aderir ao programa, já que não se enquadraria em todos os critérios. Para o deputado Maynard, o governo age com incoerência em relação à votação. O governo poderia ter apresentado essas emendas à Constituição para poder privatizar as três empresas. Ele apresentou em novembro do ano passado. De 2016, ele já poderia ter votado há muito tempo. E por que não votou? Porque não tem os 33 votos. E ele não quer ser derrotado. Então, eles ficam ensaiando, ficam enganando as pessoas de bem, que acreditam que privatizar é a solução, e não encaminham porque não tem voto. Uma nova sessão extraordinária está marcada para amanhã. A ordem de votação dos projetos ainda não está definida, já que existe um requerimento que pede a inversão dos projetos. E o assunto agora é uma das maiores produtoras de arroz do Estado, a cidade de São Borja, berço dos presidentes Getúlio Vargas e João Goulart. Ela fica no Oeste Gaúcho e é o destaque de hoje no quadro Fala Município. O Fala Município conversa agora com o prefeito de São Borja, Eduardo Bonotto, do Progressistas. Prefeito, como é que foi o ano de 2017, um ano que teve enchentes? Como é que São Borja chegou no final do ano passado? Foi um ano de grandes desafios, né? Assumimos a administração municipal em 2017, onde nós tivemos desastres naturais, né? Enchentes, deixando aproximadamente, numa enchente, mais de 2 mil pessoas desabrigadas. Mas nós conseguimos fazer um trabalho junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, buscando o auxílio de ajuda humanitária, que vieram, né? Pela primeira vez na história do município de São Borja, você conseguiu recursos da defesa civil do governo federal. Então, foi um trabalho muito importante para atender as famílias desabrigadas e também buscar, né? Sanar as dificuldades que foram geradas em razão desses desastres. E 2018, como deve ser? Tem a previsão de reforma do aeroporto do município? Nós temos a previsão agora de um investimento de aproximadamente 5 milhões de reais no aeroporto de João Manuel, né? Para a recuperação da pista e cercamento, para buscar melhorias no aeroporto de João Manuel, importante e fundamental de uma cidade que é distante dos grandes centros, né? Só de Porto Alegre nós temos 600 quilômetros de distância. E fundamentalmente também para melhorar a questão de logística do nosso município. E com relação a essa plataforma logística que o senhor está querendo implantar, estão sendo feitos estudos, que plataforma é essa? Agora no ano de 2017, São Borja, a Ponto Internacional fez 20 anos. E a plataforma logística é um trabalho que já vem sendo debatido há vários anos para buscar incrementar a matriz econômica do município de São Borja. A plataforma logística é um espaço que o município tem próximo a Ponto Internacional, aproximadamente 40 hectares, e que vem no sentido de buscar atrair empresas para a gente desenvolver melhor e atrair empresas no comércio internacional junto a Ponto Internacional, buscando assim melhorar as questões da matriz econômica do município de São Borja e da região. Já tem empresas instaladas? Sim, agora no final de 2017, nós anunciamos o protocolo de intenções da primeira empresa que tem a intenção de se instalar lá na plataforma logística, a empresa Géfico Logística. Tá certo, muito obrigada. O Fala Município conversou com o prefeito de São Borja, Angélica Coronel, para a TVE. E a gente ficou devendo a matéria que mostra atrações que encantam muitos turistas durante o verão lá em Gramado, na Serra Gaúcha. Essa matéria você confere amanhã. O Panorama volta às 7 horas da noite. Uma boa noite para você. Até lá. Tchau. 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 Tchau.